11 horas e 42 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participe conosco, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Olha só gente, a revitalização ali da segunda etapa da Eduardo Ribeiro está andando, está de vento em polpa, só que as obras estão trazendo preocupação e prejuízo aos comerciantes ali daquela região. O fato é que essa segunda etapa é justamente o miolo do centro da cidade e está aí fazendo com que os comerciantes tentem dar um jeitinho para driblar esse momento de dificuldade porque o acesso das pessoas ali naquela área está complicado e isso tem diminuído as vendas. Vamos acompanhar? Coloca na tela para mim. Pela manhã, a movimentação no centro comercial da capital estava fraca. Além da crise, as obras de revitalização da avenida Eduardo Ribeiro afastam os clientes. O trecho entre a 24 de maio e a avenida 7 de setembro continua interditado. A segunda etapa das obras de revitalização do centro proíbe a circulação de carros. Por isso, a queda nas vendas do comércio deve ser ainda maior. Para não amargar prejuízos, a alternativa foi lançar promoções para atrair os clientes. Uma camisa, por exemplo, sai a R$ 9,99. Caiu muito. Em 2014, até 2015, na metade do ano, eu levava de 70 clientes, 80 clientes lá para a minha loja para eu vender. Agora eu consigo levar 15, 20. Apesar dos problemas, os preços praticados pelo comércio no centro são mais vantajosos do que nas lojas dos shoppings. Mais barato do que no shopping. Quando a gente foi em três shoppings e o preço estava a cara e não tinha, está mais em conta, só não tem a numeração delas ainda. Apesar dos transtornos das obras, os lojistas veem a revitalização como um ponto positivo para o comércio. Perder, nós vamos perder. Nós temos aí o impacto da situação nacional, nós temos o impacto das demissões do Distrito Industrial. O comércio também fez a sua demissão porque não tinha maneira de sustentação em relação às vendas, mas eu acredito que da maneira que está sendo feita, o impacto vai ser menor. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem ser entregues até junho e estão orçadas em 10 milhões de reais. É o transtorno de toda a obra. Quem já fez alguma obra, algum reparo dentro de casa, sabe que o transtorno é inevitável. Mas o resultado é melhor, né? É sempre melhor fazer uma reforma e ver o resultado com uma casa mais arrumada, uma casa mais organizada. E principalmente no caso do Eduardo Ribeiro, recuperar aquela idade, a idade histórica da rua. Então a gente verifica aí numa situação em que todo mundo tem que se adequar, tem que dar um jeitinho, tem que se ajeitar para poder enfrentar esse momento. É um momento de crise no Brasil inteiro, é um momento de dificuldade para todo mundo e ainda deu uma pioradinha por causa do transtorno da obra. Mas quando estiver tudo pronto, vai ser mais um ponto turístico. As pessoas vão visitar Eduardo Ribeiro não só para comprar, mas também para ver como é que está a revitalização e ver como é que está o resultado daquelas obras. É complicado o momento? É, mas vai passar rapidinho. Vamos ter esperança e ter confiança aí. São 11 horas e 45 minutos. Quando você liga para a gente, eu paro tudo o que eu estou fazendo para conversar com você que está aí do outro lado. São 11 horas e 46 minutos. Você, telespectador do programa da comunidade, quer falar com a gente? Então a gente abre espaço para você. Com quem é que eu estou falando, diretor? Alô? Alô? Com quem eu falo? Com o Carlos, o seu Carlos. Carlos, de que bairro, Carlos? Dorm aqui, dorme no meio, meu amor. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Está ótimo. Está bem melhor. Que bom. O que você manda para a gente aí? Meu amor, estou precisando que você, nessa parte da Amazônia, verificar aqui na Rua K, na Rua L, na Rua M, aqui que é a parte alta, não dá água. Nós estamos com mais de semana, eu já estou comprando água aqui. Para a parte baixa dá água, mas para a parte alta não dá água. Eu gostaria que alguém tomasse uma providência da água da Amazônia, que essa aqui, verificasse essas duas ruas, por favor. Ah, as ruas K e L do Armando Mendes, é isso, né, Carlos? Está desde quanto sem água? E já estou com mais de cinco dias, porque eu já comprei água. Cinco dias, né? É complicado, realmente. A gente vai entrar em contato com a Manaus Ambiental, viu, Carlos? Para saber o que está acontecendo e ver uma previsão. Vamos tentar obter essa resposta, viu, Ivan? Ainda nessa edição do programa da comunidade, para a gente poder responder o pessoal lá do Armando Mendes, principalmente quem mora ali na Rua K e na Rua L. O Carlos reclama para a gente que está há cinco dias sem água, é muito tempo. Ficar sem água algumas horas, a gente até segura a onda. Agora, ficar sem água cinco dias é muito tempo para você ter essa despesa. Caiu a outra ligação? A gente ainda vai falar com a Amazônia do Mendes? Estou no Armando Mendes, agora vou para a Amazônia do Mendes falar com mais uma pessoa que está lá na linha do programa da comunidade para falar com a gente. Alô? Alô? Caiu a ligação? Então, vamos tentar restabelecer o contato com esse telespectador lá do Amazonino Mendes. A gente estava falando no Armando Mendes com o Carlos, que reclamava da falta de água há cinco dias. Vamos tentar manter contato, viu, Ivan? Para a gente poder responder o pessoal de casa ainda nessa edição do programa da comunidade, principalmente o pessoal do Armando Mendes. Amazonino Mendes, liga de novo aí quem estava falando, querendo falar conosco, que a gente está aqui à posta esperando por você. 11 horas e 48 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Telespectador, lá na Zona Norte, Cidade Nova, alô? Alô? Oi? Oi, com quem eu falo? Aldenice Oliveira. Tudo bom, Aldenice? Tudo. O que está acontecendo aí na Cidade Nova, Aldenice? Tem, a maioria das ruas estão todas buracadas, inclusive a do Chapéu de Zico, a rua 193. Reclamação de infraestrutura, né, Aldenice? Isso, já levei vários ofícios, entendeu? Eu e nós não estamos sendo desatendidos, não temos nem condições de passar carro. Aldenice, qual é a rua? 193, é? Isso, 193, Chapéu de Zico. É só a tua rua que está com problema de infraestrutura, com buraco, ou tem alguma rua na proximidade? Nas proximidades. Isso, 193, a maioria das ruas do Núcleo 16. Ok, Aldenice, fala com o nosso diretor, com o Ivan Nascimento, que está meio rouco, mas vai reconhecer que é ele, viu? Você fala com ele aí, o pessoal da Zona Norte, da Cidade Nova, ligando para a gente, reclamando de infraestrutura. A maioria das ruas do Núcleo 16 da Cidade Nova está toda esburacada, está com problema de buraco, problema de saneamento, infraestrutura. O diretor está falando agora com a Aldenice, que reclama de infraestrutura lá na Zona Norte, na Cidade Nova, Núcleo 16. Quero mandar um beijo para todo mundo lá, para todo mundo ali da Cidade Nova, toda Cidade Nova, todos os núcleos da cidade aí, todo mundo que está acompanhando a gente pelo programa, acompanhando o programa da comunidade. Um grande beijo para vocês, liguem e participem, façam a sua denúncia, o que a gente está aqui é para isso, para ouvir sua denúncia, pegar sua reclamação e fazer a cobrança para o órgão público, para quem de direito, para poder resolver. A gente só intermedia, a gente não resolve, mas a gente briga para resolver, isso é que é importante. São 11 horas e 50 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, pode participar também pelo nosso WhatsApp 991537959. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer informações sobre a morte do prefeito de Maraã. Ele estava chegando à casa dele ontem à noite, quando foi pego numa emboscada. Ele chegou, viu que estava ali uma pessoa esperando por ele, tentou sair do local e levou um tiro nas costas. A redação aqui me atualizou que não foi um tiro no peito, foi um tiro nas costas. A gente vai trazer informações ainda nesta edição do programa da comunidade, lá do prefeito de Maraã, que infelizmente morreu depois de uma emboscada. São 11 horas e 50 minutos, enquanto a gente não traz as informações de Maraã, a gente vai para Barreirinha, vai trazer informações sobre uma operação, uma operação da polícia que chegou a prender 12 pessoas. Quem traz para a gente as notícias é o nosso repórter, nosso correspondente, Tadeu de Souza, na tela. Tadeu. Neste final de semana, em Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, aqui na região do Baixo Amazonas, a polícia militar desbaratou uma quadrilha que vinha agindo na cidade. Mais de cinco estabelecimentos comerciais foram arrombados só numa semana, uma média de um por dia. Doze pessoas integravam a quadrilha entre esses dois menores. Segundo o sargento Lázaro Oriente, que comanda a guarnição da PM em Barreirinha, a polícia recuperou mais de R$ 7 mil em mercadoria de uma das lojas arrombadas. Foram presos Rodão Manuel dos Santos, 30 anos, Gabriel de Souza, 20 anos, Clandeilson Prisco, 19, Geden Pinto, 20, Antônio Gonçalves Neto, 25, Kelvin Reis, 19 e Diego Martins, 26 anos. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Volta lá, volta lá, Cristiano Loureiro. Cortador de unha, cortador de corrente, corrente grossa acabou. Olha, uma quadrilha que foi desbaratada, né? A gente vê aí alguns objetos dos furtos, né? Do roubo dessa... Furto não, roubo. É quando tem que abrir lá e romper a propriedade ali, né? Acabou quebrando a propriedade da pessoa. A gente vê aqui que é roubo. Isso aqui é o quê mesmo, hein, diretor? Está brilhando aqui na tela, hein? Está meio desfocado para mim aqui, eu não estou enxergando. Aliás, não é que está meio desfocado. A vista que é desfocada e não consegue enxergar direito ali. Mas a gente está vendo aqui bonés, camisas, roupas. Tudo isso aqui, objeto de furto, objeto de roubo dessa quadrilha, que era composta por dois menores que foram apreendidos também. Dez pessoas foram presas, dois menores apreendidos. Está aí o resultado dessa vida bandida que se escolhe. Em vez de ir estudar e fazer o PSC, que também aconteceu em Parintins, né? Fazer o PSC aí para você que está acompanhando aí o programa da comunidade. Ou então, se não tiver o curso que quer, sai de lá, vai para outro município que tenha o curso. A gente vê aí que o interior do estado, pela Universidade do Amazonas aí, está participativa, tentando dar esse nível superior para os moradores, para as pessoas de lá. Mas não, a pessoa quer viver na bandidagem, porque não tem coragem. Não tem coragem para acordar cedo, não tem coragem para estudar, não tem coragem para ficar lá, sentado lá no banco da biblioteca, estudando, fazendo horas-aula, horas-estudo, para poder passar no vestibular e aí vira bandido. Eu quero ver a família. A família deve ficar desesperada, porque pai e mãe não criam ninguém para ser bandido. Pai e mãe quer que o filho seja doutor, né? Que dizem aí, quer que o filho seja médico, quer que o filho seja engenheiro, quer que o filho seja jornalista, quer que o filho seja advogado, mas não quer que o filho vire bandido. Aí a gente traz aqui um monte de gente, tudo fazendo bandidagem, dois menores metidos nessa criminalidade, fazendo ato infracional. É para acabar. É uma tristeza, mas infelizmente, esse é o resultado de quem faz más escolhas. De quem não ouve o pai e a mãe, quando o pai e a mãe diz, não anda com fulano, não anda com cicrano, fulano e cicrano não são boas companhias para você. E quem com porcos se mistura, farelos come, comeram farelo. Todos os 12 aqui estão comendo farelo agora. Inclusive os dois menores estão comendo farelo também. Se os dois menores são esses dois que estão de costa aqui, são dois maiores, viu? Enormes, olha aí. Dá para fazer 18 anos já e essas informações que a gente traz lá de Barreirinha, por meio do Tadeu de Souza, que trouxe para a gente aí mais uma quadrilha de pessoas que roubavam as coisas dos outros. Não tem capacidade para ter suas próprias coisas, vão lá e roubam as coisas dos outros. Notícia dada para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Tem jeito, viu? Tem jeito. Dá para sair dessa vida. Dá para sair dessa vida. É só querer. 11h54, é isso que está aqui no TP, diretor? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Para fazer notícia de trânsito, duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte coletivo de Manaus. Foi por volta das 5h30 da manhã de domingo, entre as ruas Laguna e Ipanema, lá no Lírio do Vale, zona oeste da capital. Segundo informações aí dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, o homem que estava pilotando essa moto e tinha uma mulher no banco, era o Jailson Maciel de Souza, de 45 anos, e uma mulher identificada apenas como Gisele. Os dois estavam nessa motocicleta quando a motocicleta não parou no sinal vermelho. Infelizmente, essa é a mulher que ficou embaixo do ônibus, acabou sendo arrastada. O homem foi arremessado contra a calçada e a mulher que estava na garupa ficou sob o ônibus, ficou embaixo do coletivo. Os dois, infelizmente, morreram no local. O Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos, mas mais uma vez a gente acompanha aqui o que a desobediência de uma lei de trânsito ocasiona. Não importa o horário, são 5h30 da manhã, ele achou que ia dar tempo, não viu o ônibus passando, foi lá, cruzou, fez o cruzamento, avançou o sinal vermelho e acabou morrendo. Acabou, acabou a vida desses dois. Tudo por causa de um acidente de trânsito. A gente precisa ter consciência que moto, carro, coletivo, tudo isso é desenterar a família. Desenterar a família. Não é só a moto que desenterar a família, não. Carro também desenterar a família se você não estiver dirigindo ali dentro dos limites de velocidade, dentro do que a lei de trânsito determina. Infelizmente, as duas pessoas, o G. Ilson, de 45 anos, acabou morrendo no local e a outra, a Gisele, também morreu. Olha só que situação. Tudo porque não obedeceram o sinal. Não obedeceram as leis de trânsito. Então a gente destaca aqui mais uma vez essa importância, a importância de ser caxias, de ser chato mesmo. Não vou passar o sinal vermelho. Vou colocar o cinto de segurança, que é o cinto de segurança que me defende. Vou colocar o capacete. Quem está pilotando a sua moto, coloca o capacete. O capacete salva a vida também. Mas infelizmente, para esses dois aqui, a vida se acabou num acidente de trânsito rápido. É rápido. É questão de minutos e você já era. Você morreu. 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado. Não se esqueça de participar conosco. 3307-3951-3307-3952. A gente está aqui esperando pela sua ligação. Hoje, posso dizer que hoje ainda tem segredo do COF, diretor? Posso dizer? Hoje tem segredo do COF, minha galera. Hoje tem segredo do COF. A pessoa parece... A pessoa é galerosa, né? Veio lá do 40. Aí fica falando essas palavras feias. Vai fazer? Uhul! Adoro! Vamos lá, minha gente. Eu dei uma dica para o diretor. O diretor captou o meu pensamento aqui. Você que está aí do outro lado, pega a caderneta. Aquela caderneta. Não é aquela caderneta que você fazia conta lá no mercadinho, não. Que Deus tenha o seu pestana, que a gente tinha aquela caderneta de comprar fiado. Lá na taberna do seu pestana. Não é aquela caderneta que está com as dicas do diretor, porque está no ar o segredo do COF. Estou bem? Está tudo bem aí? Está certinho aqui, diretor? Cristiano Loureiro e Vão Nascimento. 11h58 aqui dentro. Aqui dentro desse cofre tem um computador com oferecimento da Manauara Suprimentos de Impressão. Você que quer carregar seu cartucho, comprar o seu cartucho, carregar toner. Você pode entrar em contato pelo 3345-9155. O 99502-5686. A pessoa tem o olho completamente desfocado. É uma coisa impressionante. E eu estou de lente. Zé, minha filha. Daqui a pouco eu estou aí para comprar mais um kit. Está querendo seis meses, viu? Vamos lá, você que tem do outro lado. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro e Sul. Liga para a gente que eu já estou aqui esperando com o cofre. Não sei o segredo ainda. O pessoal está me pressionando na rua. O pessoal fica me perguntando. Pensei até que eu fosse ser sequestrada. Deus do livro, Deus do livro. Mas não fui. Porque eu não sei. Não adianta, gente. Eu não sei o número. O diretor não deixa. E agora ele está até escondendo o cofre. Eu não posso nem ficar tentando lá as minhas sugestões. Não dá. Você que tem do outro lado 11 horas e 59 minutos, liga para a gente que aqui dentro tem um computador. Então, pessoal que está passando na faculdade, pessoal que está fazendo trabalho de escola, aproveita que hora é essa, hein? Vamos lá para o Santa Etelvina. Alô. 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 Olá. Com quem eu falo? Alô. Olá. Com a dona Elina. Abaixe o volume do seu televisor, dona Elina. É Elina? Já. Já. Está me ouvindo só pelo telefone? Está me ouvindo pelo telefone? Não. Ela não está não mesmo, não, meu Ricardinho. Resolve aí. Oi, dona Elina. Alô. 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 Vem aí o que está acontecendo com a dona Elina lá do Santa Etelvina, que estava falando com a gente aqui para poder descobrir o segredo do cofre. Ela sumiu. Fui mandar ela. Vamos sair lá do Santa Etelvina, vamos lá para a Alvorada. Ah, só para lembrar, tem que atender o telefone animado para poder ganhar dica. Alô. Alô. Oi, com quem eu falo? Rafaelas. Rafaelas, tudo bem, Rafaelas? Tudo bem. Rafaelas, me dá quatro números do segredo do cofre. É contigo, vai lá. É... Dois. Dois. Seis. Meia dúzia. Sete e um. Sete e oito. Não fui eu, não fui eu. Carlinhos está aqui dizendo também que não foi ele. Isso aqui ainda é da sexta-feira, vou avisando. Teve segredo na sexta-feira, minha gente? Teve, Pri? Teve não, né? Pri não sabe que a Pri estava viajando. É da quinta-feira. Doze horas e um minutinho, a gente vai voltar lá para o Santo Telmino. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Luciane, a baixa. Luciana agora, né? Luciana Matra? É Luciane. Luciane, 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 lá do Santo Telvino. Luciane, me dá quatro números. Lembrando, vou lembrar só uma vez aqui para vocês. São três números pares e um número ímpar. Três números pares e um ímpar. Vai lá, Luciane, é contigo. Tá, dois. Dois. Oito. Oito. Seis. Meia dúzia. Quatro. São só quatro números. Me dá um número ímpar agora. Cinco. Cinco. Não! Não acertou a Luciane. São só quatro números. Eles não se repetem, né, diretor? Posso dizer que não se repetem? Os números não se repetem, né? São quatro números. Os números não se repetem. São três números pares. Um número ímpar. E o primeiro número, ele disse da outra vez que era menor que seis. Pronto. Só isso. Não vou falar mais nada. É porque eu lembrei da dica, né? Eu tô ajudando o pessoal que tá em casa. Doze horas e dois minutinhos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade? Ainda não? Enquanto isso, eu vou dando dica. Oi, tem. Alô? Sim. Oi? Oi, alô. Oi, alô. Pessoal, na segunda-feira tá começando devagar aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, bora agitar esse negócio. Com quem que eu tô falando aí? Com quem é que eu tô falando? É o Márcio Nildon. Márcio Nildon. Nildon. É. Beleza. Qual é o teu bairro? Aqui é no Careiro da Vaz. Careiro! Careiro! Só porque é do Careiro vai ter dica, diretor. Não quero nem saber. Me arranja uma dica aí pra ele. Diretor do Careiro! Meu Deus! Olha, são quatro números, eles não se repetem. Três números pares, um número ímpar. O primeiro número é menor que seis. Ok? Me diz aí um grande beijo pra todo mundo do Careiro. Me diz aí quatro números. Quatro. Quatro. Dois. Dois. Oito. Oito, quatro, dois, oito. O número ímpar agora. Sete. Não acertou. Meu Deus! Olha, como é que pode? A pessoa tá com coração demais. Hoje tá mais duro que cara de pescoço. Você tá cara de pescoço hoje, viu, diretor? Vamos sair lá do Careiro e vamos lá pro JT, pro Jorge Teixeira. Gente, vocês estão vendo que ele não tá dando dica porque ninguém tá atendendo animado. Antes de eu dizer aqui o alô lá pro Jorge Teixeira, atende esse telefone assim, grita, chama todo mundo pra sala pra poder ganhar dica, porque se não tiver dica eu também não vou descobrir qual é o segredo. Alô! Alô! Alô, Márcia! Ei! Valeu, não valeu, Carlinhos? Valeu. Valeu. Com quem é que eu tô falando? Alô? É o Carlos. Carlos, igual o seu Carlinhos aqui, xará do seu Carlinhos, tudo bom, Carlos? Tudo bem, Carlos? Tudo. Quem tá aí na tua casa contigo agora? A minha esposa e as minhas filhas. E a minha mãe. O que que tu vai almoçar hoje aí, Carlos? Ah, já almocei, já. Já almocei carne. Vai ser carne. Carne com sasô carne, viu, Carlos? Eu vou logo avisando. Diretor, eu quero uma dica pro Carlos. Diretor, ele falou. Meu Deus! Carlos, me diz quatro números. Eita demais hoje. Diz quatro números pra mim, Carlos. Vai lá. Quatro. Número quatro é o primeiro número do Carlos. Seis. Número seis é o segundo número do Carlos. Sete. Ah, meu Deus. Sete. O terceiro número do Carlos. Mais um número, Carlos. Oito. Número oito. Ô, meu Deus. Gente, tem que ficar atento à dica. São três números pares e um número ímpar. Com esse final aqui do Carlos. E sem nenhuma dica, a gente vai encerrando esse bloco. Mas daqui a pouco tem mais programa da comunidade. A gente vai pro rápido intervalo. Volta já já. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma